Star Wars, episódio 4º, Uma Nova Esperança é um filme icônico que marcou a história do cinema e da cultura pop lançado em 25 de maio de 1977, foi escrito e dirigido por George Lucas. Este filme é o primeiro da franquia Star Wars, embora cronologicamente seja o quarto episódio na narrativa da saga. Data de lançamento O filme estreou em 25 de maio de 1977 e rapidamente se tornou um fenômeno cultural. Foi um sucesso de bilheteria, estabelecendo novos recordes de arrecadação e permanecendo como o filme de maior bilheteria até então, até ser superado por E.T. O Extraterrestre, em 1982. Enredo A história segue Luke Skywalker, um jovem fazendeiro que descobre seu destino de salvar a galáxia da tirania do Império Galáctico. Com a ajuda de personagens icônicos como Han Solo, Princesa Leia, Obivan Kenobi e os droides R2, D2 e C3PO, Luke junta-se à Aliança Rebelde para destruir a temida Estrela da Morte, uma estação espacial capaz de destruir planetas inteiros. Efeitos especiais Star Wars, episódio 4º é conhecido por revolucionar os efeitos especiais no cinema. Utilizando técnicas inovadoras de filmagem em miniatura, animação stop-motion e a criação da empresa industrial Light Magic, ILM, George Lucas conseguiu criar visuais deslumbrantes que continuam impressionando até hoje. O uso extensivo de maquetes, pinturas mate e efeitos práticos contribuiu para a sensação de realismo do universo fictício. Elenco Mark Remill como Luke Skywalker Harrison Ford como Han Solo Carrie Fisher como Princesa Leia Organa Alec Guinness como Obi-Wan Kenobi Peter Cushing como Grand Moff Tarkin David Prowse como Darth Vader, voz de James Earl Jones Anthony Daniels como C3PO Kenny Baker como R2-D2 Peter Mael como Chewbacca Referências e influências George Lucas se inspirou em uma variedade de fontes para criar Star Wars, incluindo Flash Gordon, seriais de ficção científica dos anos 1930 Akira Kurosawa Filmes como The Hidden Fortress influenciaram a narrativa e os personagens Mitologia e religião, elementos mitológicos, como a jornada do herói, estão presentes na estrutura narrativa História militar, eventos históricos e táticas militares também foram referências para as batalhas e estratégias Impacto e legado Star Wars, episódio 4, gerou um universo expandido que inclui livros, quadrinhos, séries de TV e jogos A trilogia original foi seguida por duas outras trilogias de filmes, além de vários spin-offs e séries como The Mandalorian e Obi-Wan Kenobi A franquia influenciou significativamente a cultura pop e a indústria cinematográfica introduzindo conceitos que se tornaram padrão na produção de filmes de ficção científica e fantasia Além disso, o filme gerou um impacto imenso no marketing e no licenciamento de produtos criando uma vasta gama de brinquedos, roupas e outros itens relacionados à franquia A música icônica composta por John Williams também é amplamente reconhecida e celebrada Star Wars, episódio 4, Uma Nova Esperança continua a ser um marco na história do cinema e um ponto de referência para fãs e cineastas ao redor do mundo Star Wars, episódio 4, Uma Nova Esperança Star Wars, episódio 4, Uma Nova Esperança